Salve galera, beleza? Galera, o que a gente vai fazer hoje? Desmontar esse aquário Quer uns cachorros pra vocês? Galera, só fazer um lixo pra minha casa A gente vai transportar os peixes, a gente vai levar esse aquário pra casa da minha sogra Então hoje eu vou mostrar pra vocês desmontando Mostrar os peixes que ainda tem aí dentro Eu comprei esse lixo, depois deixo lá na minha casa E vou usar pra transportar os peixes Galera, esse aquário é muito grande Vamos desmontar o aquário gigante Eu vou desmontar, vou mostrar tudo pra vocês Aí no vídeo de amanhã eu mostro Montando na casa da minha sogra Porque transportar esse aquário não é brincadeira Tá bem sujo galera, minha avó dá bastante comida Então tupi o filtro, ó lá Tupi o filtro E ele suja mesmo, não tem jeito Minha avó dá bastante comida, vocês sabem como é a avó, né? Dá bastante comida pra o peixe não passar fome Bom, bora começar a desmontar Pôr os peixes aqui E eu vou montar isso pra vocês Bora Aí galera, então eu coloquei um pouco de água aqui Tá? Eu vou misturar um pouco dessa também Que tá bem suja, mas enfim Eu não posso só pôr água nova Pôr um pouco dessa e um pouco dessa Deixa eu ver se consigo mostrar os peixes pra vocês Pra vocês não dá, tá muito sujo Bom, vamos começar a esvaziar Vou mostrar pra vocês os peixinhos Bora Aí galera, vem desmontar os bolinhos de salsicha que minha avó faz É top, top, top Bora comer Galera, ainda está esvaziando A mangueira é bem fininha Então tá demorando muito pra tirar água Ainda está esvaziando Limpei o vidro Tá bem escado galera Mas vamos ver se eu mando polir A gente vai tirar os peixes Mas eu vou deixar esvaziar um pouquinho mais Fica mais fácil de pegar Tá bem top Aí galera, a quantidade de pedra Aqui Aqui Eu vou ter que trocar alguns desses filtros Que são quebrados Que eu já comprei inclusive Olha a cor d'água galera Tô lavando as pedras aí dentro mesmo Pra ficar mais fácil Tirei as pedronas galera Que estão aqui Top Essas pedras são muito show Essa não se lava Até pra não perder a biologia do aquário Top Top, top, top Já já vamos Pôr no carro pra transportar Olha os peixinhos que tinha galera Vou mostrar pra vocês Calma aí Só lambaria Achei até que tinha carpa Mas não tem não Só lambarizinho Show Bora Aí galera, acabei As pedras são todas aqui Nesse saco aqui Muita pedra Agora tá aí Deu trabalho Muita pedra Tem muita, muita pedra Mas vamos ver Agora a gente Vai transportar tudo isso pro carro E é o mais difícil galera Na minha opinião Porque O isopor Ele não tá no vidro Olha lá Ali ó Ele não tá no vidro Ele tá só na peça O que é ruim Porque a gente Enfim Tem que ver bem onde vai colocar Pra não trincar A parte boa é que ele tem um vidro bem grosso galera Isso é muito bom Mas tem que tomar muito cuidado Vamos ver Vou mostrar pra vocês aí Mas conseguimos desmontar o aquário Era a meta do vídeo de hoje Aí galera Vamos Botar o aquário lá dentro Aí galera Viemos aqui na Cobase Dá uma olhada nos peixes que tem aqui Pegar umas coisas que a gente precisa pra montar o aquário amanhã As carpinhas Mas tá muito caro As carpinhas Top demais né Mas mesmo que a gente vai montar o aquário lá Depois a gente põe mais peixe Que vai ter que tratar a água E aí já viu Tem uma aqui que é muito top galera Isso aqui ó Olha que daura Gigante Carinha também Top Vamos pegar os caninhos ali Que a gente precisa E é isso aí Aí galera Que bonitinho aqui ó Na Cobase As carpas Lago Muito top Pegamos aqui galera As coisas que a gente precisava Os caninhos E um outro produto aqui Pra tirar o cloro da água nova Que a gente vai pôr E vamos montar lá amanhã Vai ficar bem top hein Aí galera Voltando aqui da Cobase Olha como é que meu irmão foi Pijama Olha É foda Bom Vamos montar Aquário amanhã eu mostro pra vocês Tchau obrigado Tchau